Eu falo, eu sei, merda, filho. Olha o mestrado agora, que é de onde vai fora, eu moro. Boa, boa, boa. Oh, oh, bate ele, é, tamalhão. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha O que é isso? Não, não. Não, 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 não. Oh, lá. Estou indo. 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 Estou indo? Estou indo. Estilo é lindo? Estilo é lindo. Aquela fazia. Você está muito confiante. Você tá bem. Ok. 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 Todos os bando. Todos os bando. Os bando, os bando. A sua bando, a sua bando. Agora, o bando, a sua bando. Aqui, eu vou pegar. Aqui, aqui. Aqui, eu vou pegar. Ok Vídeo! É isso aí. Bolo Então, vamos lá. Obrigado.